Eu tô aqui! Ah, mãe! Amarul, eu tô mal, eu tô fora. Eu tô totalmente tremendo, eu tô totalmente tremendo, arrepiada, sai do meio do carro. Deixa eu tomar uma amiga, tá só fora. Ela tá só fora, cara. Eu tô falando isso pra mim, tá já deixa. Desculpe. Desculpe. hanê warum?' Eu tô indo pra mim! Eu tô indo pra mim, tá? Eu tô indo pra mim, tá? Eu tô indo pra mim! Eu tô indo pra mim! Amém. 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 Amém.